Boa tarde, 1h32, estamos aqui para mais uma semana abençoada de muita prestação de serviço para vocês aí de casa e muita participação. O WhatsApp do povo está bombando, é o WhatsApp da verdade, é o 17-996-1202-26. Aqui você é visto, você ouve, aqui você fala. Por isso que você tem que sintonizar no SBT a programação mais forte regional que existe em toda a região de Rio Preto, Arassatu, por exemplo, o Dente. É o maior tempo, ou seja, quem está ligadinho com intimidade com o povo aí em casa é o SBT, que tem o T de tudo, tá certo? Tudo de bom é aqui no SBT e a hora da verdade bombando, graças a Deus, a 1 milhão por hora. Muita repercussão no nosso programa de sexta-feira, que nós encontramos uma Rio Preto que as autoridades esqueceram lá no João Paulo II, grande repercussão. Quero comentários do pessoal aí, isso é fundamental. Bem, quero mandar um abraço para o pessoal lá da CECAP, quero simbolizar nos meus amigos lá do Leandro Lanche, seu Osvaldo, toda a equipe. E falando de Lanche, eu lembro do Valsec, nosso prefeito da CECAP. Grande abraço para ele lá também. E olha, isso hoje é segunda-feira, pós-feriado, eu quero fazer um agradecimento aqui, muito carinhoso para uma pessoa que certamente não vai nem assistir, mas tem que receber esses agradecimentos. São duas pessoas aí, tá? É o Eltinho, Eltinho, lá de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, e o seu Valdecir de São Sebastião, perto de Carneirinho. Carneirinho em Minas Gerais. Você vai falar, mas por quê? Primeiro que eu fui ver a onça, vocês já imaginaram, essas bandas que eu estava andando, fui ver a onça, uau! E olha gente, a onça eu não tenho medo, mas de escuridão e carro quebrado na estrada com as crianças, a gente tem. E graças a Deus, depois de seis horas numa estrada, o Eltinho apareceu, nos ajudou com o seu trator, nos deu um livramento muito grande. E depois, na volta, nosso carro novamente quebra, aqui na divisa de Minas, Mato Grosso do Sul, e o seu Valdecir, lá do posto IP, posto IP, nos atendeu como se estivéssemos na casa dele, ficou esperando o guincho com nós até tarde. Eu repito e digo para vocês, vale a pena fazer o bem, vale a pena. Mas dessa saga, dessa super aventura, do nosso incansável e o nosso esforçado apresentador, vai restar uma bola preta, por favor, uma bola preta aqui, que tem a ver com nossos consumidores, joga para nós aqui, nossa incansável produtora. Essa bola preta aqui, vai para a companhia de seguro, que eu não vou falar o nome, tá? Um bicudo bem grande, vou contar para vocês, gente. Olha só que absurdo, e serve de lição para vocês. Vocês acreditam que eu ligo para a companhia de seguro, o carro cheio de criança, tô lá tentando por telefone, para dizer onde estou, um lugar fácil acesso, diviso de Minas com São Paulo. Vocês acreditam que eles queriam que eu mandasse a localização por WhatsApp e que eu acessasse o site? Vocês estão de brincadeira. Detalhe, sabe quantas músicas da MPB nós ouvimos até que um ser humano atendesse o telefone? Rapaz, deu uns três discos, deu uns três discos, todo o tempo do disco ainda. Bola pretíssima para vocês, companhias de seguro, na hora de vender, vocês são boas, na hora de atender, vocês são uma porcaria, tá? Depois do meu Facebook eu vou contar quem é essa companhia. Tem o nome seguro no nome, tá? Mas todas têm o nome seguro, né? E tem escritório aqui em Rio Preto. Mas falando de problema, dificuldade, montar uma empresa hoje, gente, tá difícil, hein? Eu costumo dizer que os empresários não são proprietários, são os próprios otários, e hoje nós vamos tratar desse assunto, eu vou receber aqui a do Alberto Anaceto, é um homem que entende de contabilidade, entende abertura de empresa, e eu vou começar com uma matéria que a nossa equipe fez, muito interessante, sobre imposto de renda, as MEIs, roda o videozinho, pessoal, roda a matéria aí. Lucas é publicitário e há dois anos se tornou microempreendedor individual. Desde então, quando chega ao período de declaração do imposto de renda, ele já sabe o que precisa fazer. Eu fui buscar informação, né, pra saber o que eu tinha que colocar na declaração, como que funcionava, qual que era o processo. Então eu busquei uma pessoa que me ajudou a fazer essa declaração e dei andamento em todo o processo. Todo microempreendedor individual exerce o papel de empresário e cidadão. Por isso, na hora de fazer a declaração, é preciso ficar atento, já que parte dos ganhos pode estar livre de tributação. De acordo com este contador, muitas pessoas que são MEIs acham que não precisam fazer a declaração, mas é importante ficar atento às regras, como, por exemplo, rendimento anual superior a R$ 28.559,70. Além disso, a gente tem outras hipóteses previstas na legislação. Por exemplo, se ele tem rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, que superam R$ 400 mil, se ele tem alguma atividade rural que supera R$ 142 mil de receita bruta, se ele opera em bolsa de valores, se ele fez a venda eventualmente do imóvel e apurou o lucro imobiliário, que tecnicamente a gente chama de ganho de capital, ele também está obrigado a declarar o imposto de renda. A declaração pode ser feita no site receita.economia.gov.br ou pelo aplicativo Imposto de Renda 2019, disponível para Android e iOS. Ainda segundo o contador, caso a pessoa cadastrada no MEI não faça a declaração, pode ter prejuízos. Ele está sujeito à multa, que é de pouco mais de R$ 145,00 atualmente, ou se houve imposto a pagar e eventualmente ele não recorreu a esse imposto, ele pode ser, até 20% desse imposto, ele pode ser penalizado pela Receita Federal. Bom, e eu quero agradecer meu amigo Adalberto Aniceto, corrigindo aí, é que eu estou um pouco cansado da minha última aventura, meu amigo Adalberto Aniceto. Adalberto, nós estamos conferindo essa matéria do Imposto de Renda, que é o assunto, né, essa semana, semana que vem encerra o prazo, né, todo ano nós temos que dar cobertura, temos que falar disso. Agora entraram a questão das MEIs também. Agora, o tom da nossa conversa aqui é o seguinte, aqui é a voz da verdade, aqui é a hora da verdade, e como nós temos o nosso ditado, aqui nós temos desafios. Nós queremos orientar a população, queremos levar esclarecimento. Aí eu lhe pergunto, é fácil abrir uma empresa hoje em São José do Rio Preto? Boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Não, não é fácil, né? Existe a burocracia natural, começando pela Junta Comercial do Estado, onde você tem toda a documentação que você tem que proceder, você tem que entregar, fazer os contratos, isso considerando uma empresa de micro e pequena empresa, uma empresa de mérito porte, né? E aí, a hora que você consegue, o CNPJ, o Instituto Estadual, vai pra parte municipal. Sim, na parte municipal temos tido muita dor de cabeça. Você que é presidente, diretor ou presidente dos sindicatos contabilistas? Fui presidente durante nove anos, agora eu tô na diretoria. E o Sérgioão é da Siscrip? O Sérgioão é da Siscrip. Um abraço pro Sérgio. Você que é uma pessoa que tá ali na ponta, na ponta, sabe o que acontece? Então, podemos dizer que Rio Preto, a hora que cai na parte municipal, é mais fácil ou mais difícil que os outros órgãos? O município. Ele tá mais demorado. Mais demorado. Mais demorado. Porque o que tem acontecido? A vigilância sanitária, bombeiro, cai tudo para a prefeitura fiscalizar. Entendi, ou seja, há uma concentração muito grande na prefeitura. Na prefeitura, na prefeitura. Dombardo, e vocês da associação e do sindicato, já levaram algum tipo de proposta, alguma sugestão para que isso fosse modificado? No passado era muito pior. Já foi muito pior. Quero deixar a coisa bem clara, já foi muito pior. Hoje nós temos, existe uma porta aberta para as entidades contábeis, junto à Secretaria da Fazenda, mais a Secretaria da Fazenda de Rio Preto. Porém, o maior entrave hoje está com obras, com trânsito e vigilância sanitária. Nossa, pera tudo, pera aí. Pera aí, nós estamos conversando aqui. Nós já falamos de vigilância sanitária, falamos de obras, falamos de bombeiro. Bombeiro. Acho que esquecemos de trânsito também. Trânsito também. Não, é possível então, aí vamos voltar lá, junta comercial, certo? Receita Federal, vou ter que guardar minha ficha aqui para que eu vou continuar contando aqui. Estamos com sete já, o que mais nós esquecemos? Secretaria da Fazenda do Estado, do Pocorazio. Certo, o que mais? Está bom oito? Está bom. Oito? Tem mais? Tem mais? Porque se for dependantividade, tem os conselhos de classe, onde você tem que constituir a presidência. Também, conselho de classe. Vai, falta mais um para dar dez, arruma mais um, hein? Só para dar dez, inteira dez. Lamberto, isso é inacreditável. No nosso país, para você abrir uma empresa, tem que passar por essa via sacra? Sim. E eu falo que o maior problema disso tudo é que independe do tipo de empresa. Então, ah, eu estou abrindo uma indústria de produtos alimentícios. Então, tudo bem, produtos químicos, tem que ter uma série de regras. Mas aí chega o microempreendedor individual, o MEI. O MEI. O MEI. O MEI quer abrir um lanchinho. Certo. Ou o MEI quer abrir uma portinha na casa dele para revender produtos. Certo. Ele tem que ter as mesmas regras de que uma empresa sociedade anônima. Tratamento igual de uma empresa grande de uma pequenininha. Então, nós deveríamos ter tratamentos diferenciados dependendo do porte da empresa. Perfeito. Então, podemos dizer que falta uma política nas três esferas governamentais que contemple isso, tratamento diferente de acordo com o tamanho. É isso, Adabardo? Exatamente. O que acontece? E aí, eu quero fazer um parênteses aqui. Claro. O MEI, hoje você abre ele no portal do empreendedor. Sai na hora, CNPJ, ciência estadual. Na prefeitura, tivemos muito problema no passado, junto ao ICAD, que é a secretária da Fazenda. Ah, tem esse também. Tem o ICAD, que é o por onde fazemos a inscrição. Mas o ICAD está muito tranquilo. Hoje o ICAD a gente consegue... Melhorou. Melhorou, melhorou. Demora-se, vamos colocar de três a cinco dias úteis, mas sai. O grande problema que eu falo é que os demais órgãos que não têm colaborado muito com a questão do MEI. É a questão da acessibilidade. Que nós já tratamos esse assunto, né? Já tratamos aqui uma briga antiga, sua. Acho que vai sair uma lei aí, acho que está para estourar. Está para estourar. Mas melhorou muito. Melhorou muito. Então, é como eu falei, tem obras na acessibilidade, tem trânsito, que você abre um lanchinho, se você... É na sua casa. E tem a garagem, você tem que ter a luz piscando, você tem que ter a faixa pintada. Ah, já frescura, hein? Exatamente. Um amigo meu, você deve conhecê-lo, foi secretário de desenvolvimento econômico de Rio Preto, Carlos Arnaldo. Ele disse que nos Estados Unidos, ele abriu uma empresa lá recentemente, ele participou da abertura de uma empresa, disse que lá é o seguinte, você chega no órgão municipal e diz, olha, eu vou abrir uma empresa de tal coisa, pode ser coisa química, qualquer ramo. Eles te dão todas as autorizações para trabalhar, você sai de lá já com a sua inscrição pronta, você já pode abrir sua porta. Aí no decorrer que você está trabalhando, é que eles vão lá ver se você cumpriu. Poderia ser assim também aqui, né? Poderia. Inverter. Poderia, sim. Existe um grande problema, Jean, e já foi, nós enquanto entidades associativas já levamos isso à prefeitura, chama-se lei de zoneamento. Hum, problemática. Então, nós não temos, a nossa lei de zoneamento, ela não é muito clara. E como é uma lei muito antiga, virou uma coxa de retalhos. E aí cai no tal de ser PDD. Exatamente. Que aí são critérios subjetivos. E pode ter, como tem tudo no ICAD, mas acontece, você tem determinada rua, mas que metade do quarteirão é zona estritamente residencial, a outra metade é comercial. Aí não dá. E aí você quer abrir, a pessoa, ela chega, vai na imobiliária, aluga aquele estabelecimento, aquele ponto comercial, fala, eu quero abrir minha empresa aqui, né? E depois que ela assina o contrato, ela procura o contador. Olha, eu gostaria de abrir a empresa lá. Vai fazer a consulta prévia, indefere. E aí é o problema. Olha, Dobre, eu quero te agradecer muito, você ajudou muito nós aqui, tá? Um bom final de imposto de renda para você aí. Obrigado. Tá bom? É um prazer recebê-lo aqui, manda um abraço para o Sérgio da Sescrip, tá bom? E a Hora da Verdade está aqui aberta para vocês. Essa matéria, hoje o nosso programa, foi sugestão de um contabilista, tá? Que deu sugestão para nós, o Adner, né? Que mandou essa sugestão para nós. E ó, manda para a gente aqui. Que tiver pauta, manda, que aqui nós não temos medo nem da onça. Não vai ser do rastro dela. Aqui a gente fala a verdade. Obrigado, meu querido. Obrigado, Dobre. Grande abraço. E no nosso Zap da Verdade, ainda nesse assunto, né? Olha só o que o Edson Morita perguntou. Roda a vinheta aí do Zap da Verdade. Já pode colocar e mandar a pergunta com o Edson. Oi, Jean, tudo bem? Meu nome é Edson. Eu gostaria de saber quais são os benefícios de eu abrir um MEI, quanto tempo de contribuição eu tenho que ter para me aposentar e se eu poderia contribuir mais para aposentar com uma aposentadoria melhor. É isso, muito obrigado. Ô, Edson, muito obrigado, meu querido. Eu fico feliz de ver o nosso Zap da Verdade funcionar, né? Isso nos alegra muito. Olha, a MEI é apenas a forma que você executa essa contribuição. Os tempos para a aposentadoria mantém as mesmas regras. Tá certo, Adoberto? Tá aqui o contabilista. Os tempos são os mesmos, os prazos são os mesmos. Apenas a MEI é uma fórmula de você pagar. Você pode pagar estando vinculado a uma pessoa jurídica normal ou ao próprio INSS via o tal do antigo carnê ou também a contribuição via pro labore, né? Que é a das empresas. Mas os critérios continuam os meus, não muda nada. Não tem nenhuma vantagem para mais ou para menos. Os tempos e as condições são as mesmas. Tá bom, meu querido? Espero que tenhamos ajudado, tá bom? Bem, e você já sabe, anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de prestígio e qualidade e credibilidade junto aos consumidores. E ontem eu lembrei muito desses anúncios da Tonelli porque eu tive problemas também no meu veículo e foram os pneus e olha que eu fiz a revisão, tudo certinho. E agora vai dica de segurança para vocês, para não acontecer o que aconteceu com este nosso esforçado apresentador. Vamos lá, olha lá, ó. Na Tonelli, pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. Aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneu zero bala com cinco anos de garantia. Par de amortecedor a partir de R$ 49,90. E aquele kit revisão agora que você voltou da sua viagem agora de Páscoa. Olha lá, correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo a partir dos ventos de R$ 99,90. E tudo naquele super cartão de crédito para você pagar em 10 vezes, tá? A Tonelli fica aqui na nossa Hora da Paz, 2341. E você pode ligar grátis no 0800-500-3000. E vamos lá para o nosso intervalinho. Voltamos daqui a pouco, vamos olhar as palavras. 1,50 redondinho aqui em Rio Preto. E o Adalberto, acrescentando aí na resposta do nosso amigo Morita, o Adalberto lembrou um detalhe importante. As contribuições puramente da MEI só servem para a aposentadoria por idade, ok? Então, por tempo de contribuição não serve, só por idade. Corrigindo aí, ok? Aqui nós também erramos. Ok? Mas, vocês sabem, a vida é sempre um aprendizado, né? Bom, nós vamos continuar nesse tema hoje, né? Sobre esse problema que é abrir empresa, manter empresa. Vou fazer o nosso comentário daqui a pouco. Mas vamos falar de algo que é desburocratizado. Um lugar onde você é bem atendido, é rápido. Eu quero falar para vocês da clínica de dentista para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço com qualidade e valor diferenciado para todas as classes. É uma clínica, gente, com vários profissionais, para você não perder nem um minutinho. É só chegar lá e vápte-vupte, você já é atendido. Você vai falar que a equipe é altamente capacitada. Eu falo de gente, que gosta de gente e que sabe cuidar de nós. Isso que é importante. E a clínica de dentista para todos é aqui em Rio Preto, na Bernardino de Campos, no centro, 2664. Bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá no 17-3231-1077. Dentista para todos. Ali cá você sai sorrindo. Bom, e agora eu quero fazer o meu comentário sobre essa questão de abrir empresas. É muito difícil. Vamos falar uma coisa, gente. Aqui a gente fala a verdade. O cidadão acaba trabalhando na informalidade, acaba não emitindo nota, não contribuindo. Sabe por quê? Acabou de ser que vocês ouviram. Nós listamos aqui, conversando com o Adalberto, quase 10 lugares diferentes para abrir uma empresa. Só falta daqui uns dias a SWAT vai comparecer no escritório de contabilidade para acompanhar a abertura da empresa. O empresário em nosso país, eu não vou exagerar o que eu digo aqui, ele é tratado quase que como um bandido. Não, se alguém achar que eu estou exagerando, eu comecei minha vida de trabalho em escritório de contabilidade de Rio Preto. Eu sei que eu estou falando, você empresário aí, você empresário, você sabe o que é entrar numa sala de justiça do trabalho? Parece que todo mundo está olhando para você como um grande criminoso. Você sabe o que é entrar dentro de um órgão fiscal? E todos estarem olhando para você, já de cara te está achando do seu negador. É difícil nesse país empreender. Eu admiro aqueles que ainda têm coragem. Eu admiro aqueles ainda que não basta só coragem. Hoje, para abrir uma empresa e manter uma empresa aberta em nosso país, precisa de coragem e fé. E fé, porque está muito difícil. É imposto para cá, é imposto para lá. Vamos pagar imposto? Vamos pagar, mas vamos ter o retorno. Agora, e a burocracia para se abrir uma empresa, meus dias do céu? Será que ninguém vai ver isso? Ninguém vai mudar? Mas, eu quero deixar um alento. Vamos registrar o que é bom. Pelo menos, há dois anos atrás, nós vimos a reforma trabalhista. Que alguns esquerdopatas por aí, dizem que tirou direito dos trabalhadores. Quem tirou direito o quê? Alguém viu algum direito de algum trabalhador e perdeu? Pelo contrário. Pelo contrário. Deu flexibilidade, facilitou um pouco, reequilibrou. Porque estava difícil, viu, gente? Eu que defendo o povo. O bom trabalhador, que às vezes é lesado, fica na fila da justiça do trabalho, dois, três anos. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um monte de ações trabalhistas, de alguns espertalhões, que abusavam da lei e pediam valores estratosféricos. E o empresário, coitado, às vezes o cara tem um boteco, uma padaria, levava uma ação de um milhão. Que era só de milhão para cima, viu? Parece que o povo queria fazer pamonha, né? Porque era milhão para cima as ações. Agora reequilibrou. Então, nos últimos anos, a única coisa que este modesto advogado viu, foi essa pequena evolução que nós tivemos com a reforma trabalhista. Agora fica meu apelo. Por favor, autoridades. Vamos começar pelas municipais. Vamos para as estaduais. Até chegar na federal. Vamos melhorar. Vamos desburocratizar. Prefeitura de Rio Preto, tem uma lei da acessibilidade aí. Vamos trabalhar ela. Vamos começar a liberar o varaz. Vamos deixar o povo trabalhar. O povo quer trabalhar, gente. Vamos facilitar a vida de quem quer gerar renda. Quem quer gerar emprego. Manda sua opinião. O celular você já sabe. Faça igual a Eide, igual o Edson Morita. Celular assim. Manda sua opiniãozinha, tá? Para nós, que igual fez, como fez a nossa amiga Eide Magalhães de Oliveira. Coloca aí. Vamos ver o que a nossa amiga Eide vai perguntar aqui na Hora da Verdade. Eu tenho um carro cujo eu fiz em 24 parcelas e paguei 10. Procurei uma imobiliária porque eu tinha planos de fazer um financiamento de casa. E nessa imobiliária eu fui apenas para tirar dúvidas. Chegando lá eu falei a respeito desse carro e das parcelas. Vim embora. A empresa falou que não pode trazer o carro. Nós aceitamos como está e assumimos a parcela. Pegaram toda a documentação necessária para fazer cadastro de financiamento na caixa. Só que assim que eles pegaram o carro, eles não cumpriram com o combinado. Não pagaram as parcelas que eles falaram que iam pagar. Deixaram vir multa no meu nome. Eu fiquei em uma situação muito difícil. Num caso como esse, como proceder e com relação a financiamento da caixa, quando uma empresa falar que a pessoa foi aprovada, qual que é o primeiro procedimento que a pessoa deve fazer? Pois é, né? Eide, muito obrigado você ter mandado aí, contado essa sua história para nós. E já vou dar uma dica aqui importante. Quando essas empresas que fazem financiamento imobiliário, tem as boas, são credenciadas lá na caixa. Quando vocês pegaram uma picareta igual essa daí, Oi, Eide, depois você manda o nome dela para mim, tá? Manda para mim aqui. Quando vocês pegaram uma picareta dessa, vocês têm que denunciar na ouvidoria da Caixa Econômica Federal, que eles vão perder o credenciamento. A Caixa Econômica Federal tem que saber que tem golpistas utilizando o nome sério dessa instituição para enganar o consumidor, para enganar as pessoas, tá? Então, gente, vamos lá para as dicas. Número um, número um, fazer financiamento, vocês já viram que não adianta e não basta ser um credenciário do Caixa. Infelizmente, as pessoas desvirtuam esse uso dessa marca tão importante desse patrimônio do povo brasileiro. Então, fica a dica importante. Consulte no sistema, tá? Pega o nome dessa imobiliária e consulta lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo se tem ações contra essa empresa. Na dúvida, procure o Procon ou a nossa entidade, a Só Procon, que o atendimento é gratuito. A gente vai conferir. Por quê? Não dê dinheiro adiantado e só peça guias para pagar. Não dê dinheiro na mão deles. É outra dica importantíssima. Muito menos um carro, um bem na mão desse pessoal, tá certo? Eles recebem um valor, eles podem cobrar por essa assessoria, mas analise o contrato. Quando for para pagar taxas, você paga a guia. Não dê o dinheiro na mão deles, não. Tá ok? Isso depois que você checou a vida dessa empresa. Agora, vou falar uma coisa. Independente da Eide ter ido nessa imobiliária, Pelo amor de Deus, gente, não deixa ninguém pagar carro no teu nome. Não faz isso. Amanhã a pessoa atropela alguém, mata alguém, carrega droga nesse carro. Aí você vai estar dormindo lá no conforto do seu lar. Aparece a polícia lá e ela te prende. Você não sabe nem por quê. Você vai descobrir que usaram carro no seu nome. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pode ter o melhor contrato do mundo. Não deixe ninguém pagar um carro no seu nome. Muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Ô, Eide, mas me manda o nome dessa imobiliária aí. Deve ser Trambiques e Mutretas, né? Manda para mim aí que eu quero falar o nome dela. Se eu não falar aqui, vou falar no meu Facebook. E a hora que eu ponho para funcionar, a coisa ali aperta, né? Bom, eu quero registrar aqui para vocês o nosso carinho, as nossas orações, pelo nosso super cinegrafista, o Edson. Um beijo aí, nosso incansável cinegrafista. Olha, sofreu um pequeno acidente e pedimos orações para ele. Está bem, né? Mas já estamos com saudade de você, tá? São as provas que Deus permite. Estamos orando por você, viu, Edson? Toda a equipe aqui, fiquei preocupadíssimo, mas sei que Deus já está cuidando de você. E peço orações para os nossos telespectadores, porque ele faz aquelas super imagens aqui na nossa Hora da Verdade. E amanhã, você trabalhador, eu encontrei um grupo, um grupo de trabalhadoras, mulheres esforçadas, que estão sendo lesadas por uma terceirizada da Prefeitura de Rio Preto. E eu vou dar dicas importantes para você que estão passando a perna em você. Então amanhã um grupo... Olha, a empresa chama Prodo não sei das quantas aí, é uma terceirizada da Prefeitura de Rio Preto, que fechou as portas aqui em Rio Preto, não pagou ninguém, o pessoal está na mão. E eu vou dar uma dica importante amanhã de como colocar a ordem no pedaço. Até amanhã, a paz de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.